De geração pra geração Se você pensa que meu coração é de papel Não vá pensando, pois não é Ele é igualzinho ao seu E sofre como eu Por que fazer chorar assim A quem lhe ama? Se você pensa em fazer chorar A quem lhe quer A quem só pensa em você Um dia sentirá Que amar é bom demais Não jogue o amor ao léu Meu coração que não é de papel Meu coração que não é de papel Meu coração que não é de papel Fecha os olhos e sinta Um beijinho agora De alguém que não vive sem você Que nem pensa Nem gosta de outra menina E tem medo de lhe perder Coisa linda Coisa que eu adoro A gotinha De tudo que eu choro Coisa linda Coisa que eu adoro A gotinha De tudo que eu choro É a jovem guarda É a jovem guarda com a pegada diferente Diego Moraes Diego Moraes Cê E aí oldo